Agora meu povo, chega mais aqui, chega mais que a informação é urgente, a gente acabou de receber essa informação. Princípio de incêndio é registrado em um shopping localizado na Grande Aracaju. Parece que é em Nossa Senhora de Socorro e as informações nós vamos ter agora aqui com a nossa repórter Jéssica Cruz, que tem todas as informações. Como é que está a situação agora aí, Jéssica? Bom dia pra você. Olá, bom dia. É isso. Nós estamos neste shopping em Nossa Senhora de Socorro, onde aconteceu esse princípio de incêndio. O incêndio, ele esteve restrito a um restaurante da Praça de Alimentação e começou por volta das 11h20 da manhã. Os funcionários perceberam a fumaça, logo, logo deixaram o local e entramos em contato também com a assessoria de comunicação do shopping, que informou que as chamas, o princípio de incêndio, na verdade, como eles chamam, foi iniciado na coifa de um restaurante, mas que logo, logo, a brigada de incêndio foi acionada, os funcionários e todas as pessoas foram retiradas do shopping até que o corpo de bombeiros chegasse. O corpo de bombeiros já está aqui e atuando lá dentro. Daqui a pouquinho também as atualizações, elas podem ser atualizadas. David. Muito obrigado, Jéssica. Agradeço por tuas informações, muito bem apuradas. Obrigado.